Com uma que é a maldinha aqui com você de JAPT e está a mais um play de game de aquisições da semana Tenho aqui mais uns 5 joguitos Vou começar por Nintendo DS Pokémon Black Já tive o jogo Bindi feito esburro Até ali tinha a pressão normal e tinha a pressão selada Pronto, devia ter uma selada Mas numa altura vendi, não lembro porque Voltei a recuperar E este já fica Já acho que é o fim várias vezes Já tinha quase 2 pokémons Prefiro o Back 2 do que este Foi uma melhoria gráfica E acrescentaram várias coisas Na torre e na árvore Os challenges que eles fizeram Foi muito bom E este está completo Tenho tudo Está tudo em hora Tenho bom estado Tenho manuais todos E mais não sei o que mais Não interessa Este que custou-me Fui para a semana menos E depois parece que já arranjava novos Fui 10 euros Já arranjava Já vi a venda na FNAC Em promoções já 10 euros Novos Mas pronto Confino Comprado um bundle Ficou-me mais barato que os 10 euros É ter ficado a volta De 7 euros Já é um preço Resolvamente bom Para um jogo Pokémon Da DS Próximo jogo Vou mostrar Este aqui Que é Costou-me 5 euros E é All You Grinds 3D Isto foi tudo no meu bundle Estive a jogar um bocadito já Um jogo de puzzles Um jogo de puzzles Porreiraço Metade completo É um caso esquisito Prefiro Jogos de puzzles do género Professor Waitans Acho mais divertido de jogar Este mostra imagens reais De pessoal a falar Jornais Puzzles Vendo a crimes Como Diz fazer contas de matemática Resistar relógios Ver qual é a temperatura Etc Que é Que é É um jogo Porreiro É da Ubisoft E E Prontos Não é assim um jogaço Mas Dá para passar Pelo menos umas 5 horas das horas Para terminar o jogo É maiormente 5 horas Que demoras Terminar o jogo Por 5 horas Por que não Próximo jogo Este jogo criou-me um bocado de nostalgia Porque Eu joguei os anteriores Quer dizer No jogo anterior eu joguei o primeiro e o segundo E depois partei daí Comecei a Não custar muito E Também há Ubisoft Há um jogo da Ubisoft Que é o Que é o Que o jogo está fora Costumo 6 euros Que é Pointer Cell 3D Também está gostado 6 euros Perfeitos Ok Se eu ligar a Copa número 9 Isso não interessa a ninguém Mas pronto Porque Porque eu gosto deste jogo Este jogo Este jogo Fez-me lembrar O primeiro e o segundo O que o sentia A jogar o primeiro e o segundo Que é a parte do Celt A experiência celte O stereoscópico E etc Que isso começou-se a perder Um pouco Partido de terceiro Se não me engano Que era mais A sessão Do que jogar No escuridão E subir paredes E Estás no teto E está o inimigo Embaixo de ti Neste Senti isso Outra vez E Gostei muito De jogar isto Por causa disso O que Que é fixe Que é Mais um jogo celte Por isso Que tinha de jogar também O Falling Celt O Thief O pessoal das críticas Se é por jogar em modo celte Vou gostar do jogo Mesmo que tivessem um jogo Muito, 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 muito mal E se insente Como disseram Na N3 Não, não É se queres fazer Próximo jogo Este jogo As notas dele Foram Medívocos Seis Seis e meio Cinco e meio Mas Pai Não percebo Será que é por causa de um género Que é mais para putos Mas eu gostei Um jogo da SEGA Que é o O jogo que estou a falar é o Thor God of Thunder Costou-me também 5€ Está aqui Eu fui na game este Isto está a quantos a compartilhar todos Mas pronto Nem vou tirar Só tirou por esse Acho que Posso dizer também dá com point Está muito bem estado O que posso dizer Deixa eu Vou mostrar Assim Enquanto estou falando Isto é um jogo de género Ação e aventura Uma quero explicar Se você já jogar Jogos como os Incríveis E Jack and Daxter Um bocadinho Raja and Quack Quank Etc Este jogo é desse tipo Ando já porrado Com os inimigos Com o parecendo Só tem uma coisa Que eu acho que tenho Que esses jogos Normalmente não tenho E isto tinha semelhanças com Um God of War Um Bayonetta Dance Inferno Etc Outras contra inimigos gigantes Que tu és deste tamanho E Eles são divertidos E Isto é uma coisa engraçada É um jogo divertido Para jogar Não sei Porquê que teve aquela nota Tenho de jogar mais isto Mais tempo Para perceber Será que é por causa da história Que é pequenina Jogabilidade Gostei da jogabilidade Mas não sei Tenho de chegar ao fim Para depois fazer uma análise Já agora Vou fazer análise Análise Um review Já naquela Eu fiz de Final Fantasy Que teve uma adesão Vai ser Se calhar consigo fazer No máximo Cinco minutos Quanto mais pequenino E compacta Com boa informação tiver Melhor Vocês não ficam tão Vocês veem a mais Porque é pequenina E tinha toda a informação Do que reviews Dez minutos E eu com cinco minutos Consigo falar tudo Se conseguiu no Final Fantasy Que tinha muito mais conteúdo Supostamente E estou fora agora Do que a Store Por exemplo Do que o Spinter Cell Que me quer fazer Porquê não Já não ia escrever Isto é capaz de ficar Com cinco minutos E este Despointer Cell vai ficar A volta de três minutos e meio Já tenho escrito Mas como eu disse Agora tenho de chegar ao fim deste E Despointer Cell Que é para terminar a review Senão Eu só escolhi a parte técnica Do que já joguei De cada um deles Falta parte agora da história E por aí Comparações destes Jogos com alguns É sempre poder fazer comparações Em reviews Que tornaram-no mais atrativas E por último Mas não pior Mais um jogo Que anda à procura E que me falta E que me foi cedido Pelo Pedro Belobardinho Da sua coleção pessoal Para mim Muito obrigado Já agora Que foi o O Indiana Jones A última Cruzada Do Português Purple Mais um Jogo Jogo de plataformas O Pedro Belobardinho diz que este jogo é pior que o Mairo E é devido Eu tive a jogar um bocadinho E Não é mal todo Não sei porque Mas pronto Não deve gostar do jogo mesmo Este jogo é de plataformas Onde a gente descobri Usa-se um chicote de Indiana Jones Para montar os inimigos Saltas De plataforma em plataforma Trepa as coisas Sobe as escadas Abaixas Esparam Tu abaixas Tiro o raso do chapéu Eipá Não sei O som deixou-o num rosto Até o Mairo tem melhor som que isto Daí ia dizer Como é que isto é Pois é Se calhar é por causa disso Que o Albertinho diz que é chapéu com o Mairo Hum Acordo contigo nesta parte Pelo menos o som deste jogo é muito pior que o Mairo A jogabilidade Gosto mais de Xandre que o Mairo Mas Como disse Joguei muito pouquinho Tenho de jogar mais um bocado Para ver Como é que foi O preço disto foi Foi uma troca Dei-lhe no Motorracer Mais uma vendazinhada Mais algum dinheiro Em troca deste Pá Bom estado No geral Tinha esta falha aqui Aqui Mas já está bom E é isso pessoal Está aqui o meu vídeo da semana de aquisições Já agora Já estava no vídeo da aquisições Isto fui buscar para pessoal Para pessoal Para pessoal do grupo E pessoal Que me segue no YouTube Hum Já está aqui os vossos Um para cada um da pessoa E está aqui O Animal Crossing Que fui buscar Para A Maria Que eu quis Vamos É só enviar quando vocês quiserem E Já está E agora a minha cadeira A começar a descer olha Ah Parou É das boas Tenho de comprar Uma nova Hum A sério Quero me despedir Para cadeira Está bem Pronto Hum Espero que tenham gostado Mais um vídeo de aquisições Dois Um Recentemente Hum Deem like Subscrevam Partilhem nas vossas redes sociais Comentem Diga-me que vocês já andam a fazer Diga-me os jogos que vocês já andaram a comprar Diga-me se vocês têm os jogos para eu comprar Hum Posso Não conheço todos os jogos Há muitos jogos Vocês já sabem o mesmo o género Shooters Se for o género Mega Drive Master System Etc Mais Mega Drive Adoro shooters Hum Mais Mais Assim para DS RPGs só Puzzles Se for algum Layton que eu não tenha Que faltam-me dois Laytons Que é o Preto E o Brahmael Que é o Pandora Box E o Curious Billage E Da Master System Neste momento Só quero Quero o Roger Rush E termino a minha coleção Da Master System Português Purple Fazer um Jurassic Park Mas isso Preciso falar com uma pessoa Esse é um ambiente Que eu tenho um Jurassic Park Hum E é isso só Já sabem Até a próxima E Peace Tchau 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 Tchau